Olá, pessoal. Vamos continuar aqui. Não vai dar do vento. Ah, Goblin! Ou melhor, Chobi. Toma! Ah! Por que uma vez? Vamos lá. Tem que ir pra lá. Tem o Habit que eu vi aqui. Um bote! Certo! O que é isso? O volume dele está alto demais. Eu preciso do negócio de de vento primeiro e aí ele viu eu preciso ter o vessel de vento primeiro Um inimigo melhorado ali acho que eu quero parar com ele de novo da vocês Um, mano. Al, mano. Al, mano. Al, 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 al. Al, al. Al, al, al. Sai, sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai 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 Meu Deus do céu Rapaz, que loucura Pra que lado que eu tenho que ir? Inimigos Por que as rodas deles aparecem laranja? Eu vou É É Isso Isso É É Não É É É e aí 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 e eu tô me sentindo assim e aí e aí e aí eu já falei que Tem problemas que eu jogoERT por quê porque o meu problema eu te vou ver a certeza eu vejo as coisas lãta Mom O lugar term permite baixo e eu tenho que as coisas que posso pegando posso pegando eu posso resolver vai pegar ele vai não se kkk eu achei que é o lugar errado tá achando que a direita e isso vai olhar meu deus ficou alto de novo do nada eu posso passar para aqui tem uma tesoura não se misture com essa jantar aqui ó e o que eu faço aperto ou muda o áudio do jogo e o jogo não fica mais baixo e ela tem que fazer e isso que é o uso eu acho agora que eu tô parando para passar eu acho que o isso aqui se prender no inimigo só funciona para para magia que aí no caso você não vai gastar a magia errado sabe vamos seguir a história senão eu vou ficar aqui rodando para lá e para cá o tempo todo eu acho que eu tenho que liberar coisas para fazer isso né tipo tem coisa que eu preciso do do vento tem coisa que eu preciso da água me 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 E aí 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 A música e aí E aí e a demo e o dragãozinho eita o 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 Talvez você seja uma esposa e uma esposa, não? Uuuh... Eu já me engano. Eu sou um trago! Este é um esposa esposa, né? Isso é você, né? É uma coisa importante, né? Eu não sei... Eu me engano, eu me engano. Sim, esse jimbo-meran, me enviá-lo para o esposa. Vá para o senhor e o senhor. Se o senhor não se torna para o senhor, não se torna para o senhor. Você pode jogar e jogar. Por favor, por favor. Você pode jogar e jogar e jogar. Você pode jogar e jogar. Você pode voltar para o Longueu. É assim. Você pode chegar com o Kaze no Mico. é uma coisa que assim eu ainda não vi e deve estar muito bem escondido download esse aqui é o elemento o vessel do gnomo do gnome da terra eu faço com o elemento o vessel e me vergonha Engra, para trás. Acha que é o final. Resulta! Isso é isso. É incrível! O caos e o bairro tem muito visto. Os outros, que estão com um rio que está chegando pelo nordestino, com muito rio que está fazendo. E com muita glória do rio que está acontecendo. E com um rio que está com um rio que está com um rio que está vendo. E com uma blanda de luz que está com um rio que está fazendo. Mas aquele rio que está fazendo é o nome do Longren. Ah. Se você olhar a verdade, você vai ver. Interessante, esse lugar usa os ventos que tem, o fato de ser abençoado pelo elemental do vento, eles usam para poder criar a roupa, para fazer, eles giram, tem o poder, aí fazem roupas e caem, eles tingem as roupas, eles utilizam a força motriz do vento. Eu estou voltando, porque eu quero tentar usar isso aqui em algum lugar, mas eu não lembro o que precisa do vento, mas não vamos ver agora não. Amiga, agora eu só vi que tem uma missão ali. É o momento! É o momento! É o momento! É o momento de ganhar XP agora não, acho que eu estou com um XP muito alto já. Estou no level 6. Estou conseguindo dar uma de powerhouse em tudo. O que é isso que você quer usar? Eu não posso usar? Não, tem que devolver primeiro. Ah, mano! Eu não posso usar? Não, tem que devolver primeiro. Não tem que usar. Mas também, eu acho que assim, eu tava parando pra pensar agora, eu acho que um dos motivos pelo qual esse jogo tá tão bem otimizado, né, que tipo, ele tá bonito, ele não tá com drop extremamente gigantesco, e é porque eles tão usando o Unreal 4, não é a 5, a 5 é cheia de problema agora, a 4 já tá muito bem obrigada, então assim, eu tô com 90 FPS num lugar desse, olha isso, não tô tendo pop-in, o loading não tá aparecendo muito, muito, muito grande, graças a Deus, esse jogo parece tá, ó, e eu espero que eu não bordo mais Lila, mas, por enquanto, o jogo tá aqui, Tawson, tá aqui, Tawson, aí ó, aí ó, esse corno aqui, ó, era pra poder te usar, seu palhaço, tem inimiguinhos, eu não sou muito fã de jogo que a batalha é, diretamente, Tanto que Tales of sempre vai para outro campo, eu acho muito mais interessante. Mas esse jogo está fazendo direito. Uma coisa que eu tive muitos problemas no Star Ocean 6 é a iniciação de batalha. A iniciação de batalha é horrível, muito ruim. Às vezes tem 20 inimigos na tela, você não consegue bater em todo mundo, todo mundo te bate, é uma confusão. Aqui por enquanto parece que está de boa. É bem agora? É, são choppings. Vou te dar! A iniciação de batalha é o final! A iniciação de batalha é o final! Tem como subir mais? Tem! Que loucura! Aqui eu não consigo entrar. Olha isso! Claro, eu acho que alguns lugares eu não vou conseguir chegar. Aliás, tem um baú bem ali. Tem que ir para a esquerda. Mas tem um baú ali na direita. O que tal vou ir para a esquerda? É um baú um, hein? Ele é um baú um. Seria interessante ir para a esquerda? Não 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 não. Deixe o baú pra lá. E aí você coitão tá maluco rapaz tá doido e eu tô lá ó e eu vejo jogando esse jogo por aí tanta Agora você busca pra gente pra ver pra cá Ok Engu, é pra você! Ok, ok! Ok, ok! Ok, e aí você vai, vamos! Vamos, vamos! Isso é o poder do mundo da alma! Oh! O nome do Jinho do Boomelan é o nome do Jinho do Jinho? É verdade, eu acho que é o Jinho do Jinho do Jinho Se você pegar o Jinho do Jinho do Jinho do Jinho, não é? a gente está falando sobre o Sylphen que, já foi traduzido como Jin diretamente né então ele está a sua possibilidade alguns jogos usam Jin, E, J e N, os outros silvestre Kaze no Tani do nome do Kaze no Tani Mas, eu acho que o Kaze no Tani está me preocupando Primeiro, eu não vou voltar a ser o Kaze no Mico do Seirei Vem cá, vocês não tem o Elemental Vessel de Fogo não? Podia ter. Eles falaram que o povo dracônico pode viver muito mais tempo do que os humanos, né? E ela falando, será que vai ser um senhor de tarde? Ele fez o cargo nas costas e levou ele. Mano, esse povo é muito doido, mano. Ah, dentro das cidades eu não posso dar duplo pulo. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu não posso dar duplo pulo, mas mesmo assim, olha isso. Como será. Eu vou te levar aqui. Eu vou te levar aqui. O que é o Espírito do Vento? O que é o Espírito do Vento? O que é o Espírito do Vento? Os filhos e os filhos também têm dificuldade de fazer isso. Eu vou te ensinar um pouco de risco. Eu vou te agradecer de novo ao Longueu. Onde você está o Kazeu? O Kazeu é o Kazeu. Mas o Kazeu é o Kazeu. O Kazeu é o Kazeu. Então, eu acho que o pico ainda não é decidido? No long-lém, o pico não consegue fazer o pico do Flávio, porque ele é o prédio do Flávio. Mas, eu acho que é muito fácil de fazer isso. O pico do Flávio, o pico do Flávio está no poder do Flávio. Carina Eu acho engraçado que ela se recusa É isso aí É o que é que você não pode fazer isso? Isso aí não é uma coisa importante? Na verdade, você vai ter um lugar de遊fim para a criança. Então, você vai te usar o melhor que você quiser. Eu vou te dar uma coisa para quem você quiser. Ah, eu vou te dar uma coisa para você. 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 O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? A senhora também está preocupada, e eu pensei que isso também é um peito da cidade. Mano, eu acho interessante o fato de que ele reclamou que a Karina, né, que é a pessoa que mais tem afinidade com o vento, falou que só vai se mexer como quiser. E é muito comum na... Nos pensamentos orientais e as pessoas compararem pessoas com o vento, não só oriental no caso, né, ocidental também. Pessoas que são ligadas ao vento, elas realmente vão e voltam quando querem, como o vento. Se mexe como querem, como querem. E aí, acho que isso é um pouco interessante. Só, tipo, venham ver. Vamos lá, vamos lá, Karina, meu amor. Eu sei que você vai virar minha amiguinha mesmo. Cadê ela? Cadê? Olha a garota aqui. Qualquer coisa. Que coisa. 영ar. Essa pessoa albeia O que é polished palavras você viu? Você quer dar parte dele aí. Você diria que você se pibe para vai. Você é o cara do vento, Karina... É Newton. A Maria é Hino Mico? E isso é história? Ele é Jesus. Eu sou o mestre da cidade, porque é o que é o meu peito? Obrigado Um... O que é o meu peito que o que é a minha? A se fazer o que é o Senhor? Eu sou pedido a mente do Senhor É claro É isso aí Tiana é o que é... Tiana é chamada de fai de fai de fai E a longa vez é chamada de luz Você quer fazer o Senhor, ou seja, é o Senhor... Você é o cara? Você vai me dizer que não vai ser tão estranho! Mas se você não chamar a Beary, você pode me ajudar a fazer um bom. Eu também quero fazer um bom bom pra Longren, eu quero fazer um bom bom pra Longren. Quando você pedir uma coisa, você pode me ajudar a fazer o seu primeiro lugar? Você pode me ajudar a chamar o C-Ryu? Eu estou procurando por aqui, mas eu não posso encontrar. Ah, ela falou pra procurar o Shiryu. Deve ser aquele dragão branco. E? E? E ela? Ah, ah, ah. Hina, vamos procurar. Se você está procurando, você vai procurar o Shiryu. Ela é muito bom, né? Ah, uma side quest? Ah, essa aqui é considerada uma side quest, legal. Deve ser! Um. 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 Uma arma para a Karina, tá vendo? Para ela entrar. Deve ser! Um. 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 eu não acredito que eu achei ele é você cheirou o meu deus como é que eu vou chegar aí meu Deus o dragãozinho ali dragãozinho ai dentro da porcaria da cidade não tem como dar duplo pulo inferno vamos lá dar uma olhadinha na das paradas que tem bambam 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 e aí e irá sair e isso aqui soa o detalhe o ações de todos eu tenho eu queria saber porque tem um jogos que você precisa ter o meu Deus é de matar os peixes todos e o oi 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 eu não tenho todos que têm para oferecer uma armadura em tu contorave por 2 a tag do used a amadade sempre comprei ai meu deus então vamos lá né ele falou para ir para lá mas eu super acho que o Shiryu é aquele dragãozinho que está ali em cima vamos lá então provavelmente eu vou aprender a usar o Wind Vessel agora o cara falou que a gente pode usar vamos lá aqui vamos lá vamos lá O que é isso? 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 Mas é um problema da minha cidade, então não se preocupe. A Karina, a cidade não pode ser morta. A cidade está aqui, então eu acho que já me lembrou. Por favor, eu estou voltando antes. Obrigado pela voz. A Karina não é a certa para ser a arma do vento. Eu acho que é porque ela não tem uma asa. Eu sou uma palhaçada dessa. E eles te explicaram como é que funciona. Estão vendo esse pano? É assim que eles chamam de tingimento pelo vento. Eles deixam o pano rodando. Vamos usar a Fast Travel antes que eu... Antes que eu... Lembre-se de 70 anos. Ah, eu vou lutar muito rápido, mano. Graças a Deus. Ai, que delícia. É, então... Se você não me diz assim, você não vai se divertir. Você não vai se divertir. Você não vai se divertir. E você não vai se divertir. E você não vai se divertir. Você não vai se divertir. Você não vai se divertir. Todos os municípios também estão me preocupando com a Karina. E você não vai se divertir. E você não vai se divertir. Você não vai se divertir. Não. Eu não fico de fazer nada. Não sei se fazer nada. Mas eu sempre falo com todos. Então, eu acho que eu não tenho que chamar o mesmo. Você só está fazendo isso. Isso mesmo, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Espera... Nós... 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 Nós também. Nós também. Nós. É verdade, nós também, por isso que estamos pensando... O que nós somos, o Senhor do風-não, foi um monte de tempo atrás. Eu acho que eu fiquei pensando em que você escreveu o風-não... Mas eu pensei que eu estava muito loucada no dia em casa. Não, não! Nós não temos que me desculpar. É o suficiente, eu não. o que é que ela tem que fazer o negócio e ela fala para quê que eu vou fazer o negócio eu não vou ser escolhido aí eles falaram ah você não vai ser escolhido que ninguém na nossa família muito tempo é escolhido você tem uma afinidade mas você não vai ser escolhido aí tá todo mundo tipo assim e ela tá falando eu não vou fazer o trabalho todo para depois outra pessoa ficar com os caréticos tá ligado ela quer ver o mundo ela quer sair esse lugar que todo mundo fica falando que ela não consegue que ela não vai eu não entendo isso eles precisam dela mas eles falam que ela não presta e qual é qual é qual é qual é qual é qual é vocês e aí em seu rabão de corno rapaz mas parece que toda vez que eu entro no lugar eu os troço muda parecem novos que loucura vamos lá terminar essa sidequash oh carina vamos lá meu amor não まあ o carri 飲indoよんでくれありがとうな それじゃあ約束通り風染をやってくれる Então, você vai fazer o que você quer fazer? Não, eu não tenho certeza de que fazer o que você quer fazer. Eu vou falar com o Siliu, então não se preocupe. Não, não é? Não tem nada de falar. Se você não escolheu, se você não escolheu Longren... É assim, Kari na. Se você não escolheu o que você quer, você não escolheu o que você quer. O vento é frio, e o vento é chancado. Bom, você está falando deama antigo. Aqui é um vento que tremendo pra ver o mundo, e não realmente tente a voa. Eu não sei, mas o Ramco pode ser firmado em chão. Mas o que você faz é que não é bom, não é só fazer um negócio de fazer o que você faz. Não importa se eu não me faz com a casa. Você tem que fazer uma coisa de fazer o que você faz. Bem, se você quiser fazer o que você faz o que você faz. Eu? Eu... A gente está falando para o Val fazer o negócio. A gente está falando de uma coisa que o senhor também falou. Agora, vamos lá. Nós estamos aqui. A gente está 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 aqui. O que eu gosto? Se o Val não está aqui, eu quero fazer isso! Ok. Se era ruim, eu vou fazer isso. Hum... Mesh booms. Você. Tu que? Onde? Minas componentes. Dá para os aprendizes. Estão na AirBand, mas não menos. Né! Oh! Que lugar é esse? A gente tem que achar o mesmo lugar Aqui, o mesmo lugar que na pintura A gente tem que achar o mesmo Eu não conheço Não entendo Oh meu deus, ele escreveu uma carta. Ih meu deus. Escreveu uma carta. Ah, legal. O item de quest fica vermelho. Ele escreveu uma carta e o vento levou. Vamos fazer uma side quest primeiro. Eu não estou com pressa. Ainda mais que essa garota está... ...sando completamente ridícula. Ridícula. Escrotíssima. Pada. Oh! 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 Achei. Isso é a carta dele. Carta do menino. Aprendi. 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 . Oh! . . Tem uma lá do outro lado A direita Meu Deus, vale por 10, que loucura Aprendiz Return to the Quest Giver Ah, tinha um que eu tinha que derrotar mais bons, não tinha? Oh Por que loucura? O que é isso? 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 Eu vou fazer um espelhão pequeno. Não dá para fazer um espelhão grande! Eu vou fazer isso! Agora não é nada, eu vou fazer-me ser um espelhoso. oi 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 e e oi 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 if sahn r 48 an an me ok ok Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, eu não posso, filho. Eu saio de caixa aqui, eu tô aqui. Pô, será que ela é embaixo? Não vou, não. Ah, tá, achar o lugar. A pintura. Aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Vário Menes. Ah, sim. E se... Eu acabei de ver onde é que tava o negócio. Pra que me pare, olha onde é que tá. Eu vou precisar de Sylph. Como é que eu vou chocar lá em cima? vamos voltar para citar de volta para citar E aí o deus as costas E aí . 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 Aron Reine. Ok, ok. Em esse momento, eu ganhei um rio. E agora? É, não adianta botar pra ele, porque o espírito dele é... O espírito dele é 28. Olha, o espírito dele é quase igual ao ataque. Vamos deixar. Não tem o que botar no... Ok, ok. Pesada que ele vai poder usar, eu acho que ele não vai poder usar, porque eu tirei. Falei o fogo. né gente nos vemos na próxima tchau tchau